Olá, boa tarde! Estou aqui para mais um vídeo. Eu vou estar fazendo a lateral desse bolo com um bico 402, não Wilton, tá? Vamos fazer a lateral do bolo com um bico 402, não Wilton, tá? Estarei utilizando o bico 1M da Wilton, essa cor é amarelo gema da Mix. Estou fazendo um caracolzinho que eu vou estar encaixando o corpinho dela aqui também. Estou fazendo pitangas com o bico 1M para estar fazendo uma saia para essa imagem. Música 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 Música